O ex-combatente tem um acervo de fotos da época da guerra. Era a Segunda Guerra Mundial. Damásio Clemente aparece com outros soldados, uniformizados, em cima de um canhão, a cavalo. Na época, ele tinha em torno de 20 anos. E neste domingo foi comemorado junto à família o Centenário de Damásio. Uma festa regada a churrasco e muita história para contar. De 10 filhos, 6 estão vivos. Compareceram todos. Dos mais de 30 netos, 18 estavam presentes, 26 bisnetos e 5 tataranetos. Damásio chegou até a patente de sargento. Foi uma vida dedicada ao Exército Brasileiro. Pela Constituição de 88, ganhou o direito de se aposentar como capitão. E na festa, recebeu uma homenagem, vinda do Exército Brasileiro. Muitas felicidades para o senhor. É uma honra, uma grande honra, nós estarmos aqui para comemorar o Centenário do Sul. Parte da banda foi até o aniversário. E entre outras músicas, eles tocaram a que o Damásio marchou, na época em que serviu o Exército na guerra. Foi emocionante. O seu Damásio recebeu das mãos de um soldado ativo uma bandeira do Brasil. Foi o melhor presente de todos. Estou feliz. Esta é a homenagem. Lúcido e com uma memória de ouro. Damásio se lembra quando deixou a família para defender o país. Fui na guerra, voltei perigo. Estados Unidos, que dava a guerra. Você foi para os Estados Unidos? Fui para os Estados Unidos, viveu a guerra. Quem cuida dele é a filha Reni, que há 11 anos largou a casa dela e se mudou com a família toda para a casa do pai. Ela conta que como um bom militar, o seu Damásio é rígido. Ele é bravo, ele gosta das coisas tudo direito. Se não fazer direito, ele briga, ele pula, ele sapateia. Ele é bravo. Ele gosta das coisas tudo direito. Aí se errar, ele puxa a orelha. Tem dia que ele está nervoso, ele perde a paciência, dá umas broncas de nós, nas crianças que ficam correndo. Mas ele garante que a época da brabeza passou. Eu estou com dois convidados especiais do seu Damásio aqui na festa, que também são ex-combatentes da guerra. O seu Vergilinho, que foi no último escalão para a Segunda Guerra Mundial, e o seu Guido, que foi um dos primeiros soldados brasileiros a serem mandados para a guerra. Ele que era do primeiro escalão. E o senhor estava me contando aqui, que o senhor foi escondido para a guerra? É. Ninguém sabia que a gente era. Nem aqui no Brasil, os parentes nossos aqui nem sabiam. O senhor chegou a guerrear lá? Como é que foi? Eu acho que eu não estou lá. O Guido tem 96 anos e na época da guerra era cabo do Exército. Ele se emociona ao lembrar de quando voltou para o Brasil. Foi muita alegria, muita festa, mas também muita tristeza. Aquele que se esperava, seus esposos, seus filhos, também foi muito triste. E a festa foi uma alegria só. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda muitos anos de vida pela frente. Agradeço o público por estar aqui me visitando, orando por mim. O senhor está feliz? Eu estou feliz. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda muitos anos de vida. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda muitos anos de vida. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda muitos anos de vida. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda muitos anos de vida. Um feliz aniversário ao Damásio e que ele tem ainda mais um feliz aniversário. Legenda por Sônia Ruberti